Pessoal, olha só, agora a gente vai para o astro, acredito que é o astro dessa refeição aqui, um steak tartar clássico. A gente vai começar como, chefe? Vou começar para picar a carne. O mais importante é ter uma carne boa e qualidade, bonita, fresca. Escolhi a ponta do filimillon, né? Que eu guardei o resto para fazer o tono do, Beira a carne assada, bonita. Então isso aqui é para a gente que gosta de carne bem passada, hein? Perfeito. Eu vou tirar aqui, esse pedaço aqui. Não é muito legal na boca? Não, porque a gente vai comer a carne crua. Mas pronto. Um bem-marie de gelo, que é muito importante. Olha a carne linda. Eu vou cortar a fatiada aqui, fininha. Uma faca que corta muito bem, na ponta da faca. Perfeito. A gente vai fazer a carne na ponta da faca. É muito importante. Então quando você vai no mercado, no supermercado, escolhe a carne mais bonita. Aqui é suficiente. E pergunta para o açougueiro, fala para ele. Por isso que é bom ser fiel no mercado. Ele fala, oh gente, eu vou fazer um steak tartar. O que pegasse de carne? Me fala, escolhe a carne para mim. Eu quero a carne mais bonita, mais velhinho, mais fresca. Esse aqui é importante. Então, e depois você vai cortar em casa. Bem-marie de gelo, para ser carne crua. É perigoso. Perfeito. Origem de ingrediente, né, chefe? Tem que saber o que você está comprando. A qualidade do produto é o mais importante. Esse aqui é o mais importante. Qualidade do produto, o resto vai sozinho. Perfeito. Ele vai falar, ah, mas se eu não tenho isso, o que eu faço? Faz outra coisa. Entendeu? Bom, você pode usar uma fraldinha. Você pode usar... Você pode fazer com carne moída? Você pode falar, ah, vou fazer com carne moída. Pode. Pode mandar lá no mercado fazer uma carne moída. Pode. Moída uma vez só. Grosso. Moída uma vez só. Mas, faz na hora certa. O mesmo dia. Moída na hora. O mesmo dia. Não vai pegar a carne moída e fazer um dia depois. Não. É perigoso, gente. Não é brincadeira, não. Você viu? Por isso que eu faço. No restaurante a gente faz do mesmo jeito. Faz na hora. Tá? Tá lindo. E dá para ver a carne aqui que está realmente super fresca. Ela está feliz. Eu deixo essa carne e é feliz. Não é tortura. Chefe, com o que você gosta de comer esse tartar? É uma bebida, uma comida que vai bem com qualquer tipo de bebida? Como é que é? Um Pinot Noir, um vinho branco, um Chardonnay. Um próprio escoito. Pode ser um Bordeaux. Pode ser um vinho nacional. Porque às vezes o vinho nacional ele tem dois concorrentes. O preconceito. Porque a gente tem vergonha de beber o vinho nacional. O preconceito. E o tributarista. Porque a gente tem política que não pensa. Mas tem vinho do Chirí, da Argentina. Tem uma seleção de vinho maravilhoso. Eu sei que o Tatar vai com muito vinho diferente. Tem seleção de vinho bom lá? O Bistec tem mais ou menos uns 800 rótulos. Mais de 800 rótulos. E mais do que isso, na verdade. Tem uma importação própria. É isso, maravilhoso. Ah, e tem um negócio que a gente precisa falar. Tem muita gente que tem dúvida na hora de escolher o vinho. Não conhece. Tem sempre um sommelier do Bistec pronto para te atender. Da melhor forma possível. Fala o que você vai comer que ele certamente vai te ajudar. É isso, né? Tem que saber também, né? Tem. Mas eu vou dar uma dica muito importante para escolher o vinho. Eu faço o seguinte. Esse aqui não pode ter vergonha. Eu vou, eu vou falar com o vendedor, o sommelier. Eu vou falar, por favor, eu gosto de um vinho bom. Eu vou comer um steak tartar, vou comer um rosbifo, vou comer um frango assado. Eu como muito peixe, né? Eu vou comer um peixe assado no forno. Eu tenho 80 gramas para o carafe de vinho. Porque eu vou tomar dois carafes. Então eu tenho entre 80 e 120 reais ou 100 reais por carafe de vinho, 80 reais. Eu falo o preço que eu quero gastar. Porque eu acho que o vinho é desse jeito mesmo. Porque dá para tomar vinho bom por preço justo. Esse aqui que é importante. Então, comece para falar o preço que você quer gastar. Ele é atento. Ah, eu quero um vinho francês. Vinho francês é mais caro. Porque tem imposto, tem importação, tem o avião, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. É mais caro. Então, você sabe que é mais caro. Então tem dia que a gente vai gastar mais. Sim. Tem dia que a gente vai gastar menos. Mas sempre, pepino. Sempre eu falo o preço que eu quero gastar o vinho. Deixa eu guardar essa carne aqui, chefe. Pepino e o pique, que vai dar acidez. Um pouquinho. Tá? Mas é importante falar. Ah, não posso ter vergonha de falar quanto você quer gastar. Eu acho que até no restaurante. Por isso que o cardápio do meu restaurante, a carta de vinho do meu restaurante, ela é selecionada por preço. Democrática. É, por preço. Você entra em uma página, vinho de R$ 150. Não tem país, não tem nada. Então, misturado os países. Branco, tudo isso. Tinto, branco. Você vai na outra página, R$ 200. Na outra página, R$ 250. Tem vinho de R$ 100. Eu misturo desse jeito. A gente sabe que a gente paga. Eu acho muito importante... O... Al Capala. Eu acho muito importante saber o preço que a gente paga. Muito importante. Chefe, deixa eu te perguntar aqui. Substituição de ingrediente. Eu odeio essa pergunta. É. Na verdade, assim, as pessoas perguntam bastante, mas como a gente está falando de um preparo clássico, dá para substituir, não dá? Se você substituir os produtos de um clássico, não é mais o clássico. Sim. Virou outra coisa. Sim. Tá? Não é? Cebola. Ó. Picar a cebola... Tira a pedra. É muito importante picar a cebola da forma justa. Não pode picar a cebola desse jeito. Tem que picar a cebola... Olha, eu vou mostrar. Um, dois, três, quatro, deixa eu ver. A porta da faca. Eu vou rápido, porque devagar não funciona. No treinamento. Depois, se vira a cebola. Entra aqui. Entra. Entra. E depois aqui. E eu vou parar, porque eu preciso até demais. Bem picadinho. É muito. E a minha cebola aqui, ela não é amargo. Suficiente. E se você pica a cebola desse jeito, ela vira amargo, gente. Vira muito amargo. Você costuma tirar a alma do alho também? Tira. Tira. Deve. Tá. No centro do alho, tem uma gema que é amargo. A gente deve tirar. Tá? Então, já botei. Tudo que precisa picar, tá aqui. Ok. Ponto. Salsinha. Muita gente confunde salsinha com coentro também, né, chefe? Às vezes. Eu adoro coentro. Eu também gosto bastante. Muito. Pouquinho de salsinha. Na ponta da faca também, pra não ficar amargo. Tá? Ó, eu viro ela com o dedo. Tá? E aí, tá. Ceboleta francês. Isso. Não posso confundir com a... A... Me ajuda? A cebolinha. A cebolinha. A cebolinha é diferente. A cebolinha é mais forte, mais cebola, hein? A cebolinha... Você não tem no bote, não tem potência de homo, não tem obrigação, muita gente no bote, tá? Tem gente que acha que é por estética visual a cebolinha. Não é, não é, não é, não é, não é, não é. Tem gosto. Tem gosto, tem gosto, tem gosto. É parfumado. Tá? É muito gostoso. Muito. Agora, tudo que é picado, tá dentro. Legal. Tudo. Chefe, antes da gente continuar, tem uma pergunta... Eu fiz essa pergunta pra você nos bastidores, mas eu queria que você falasse pro pessoal de cá. Por favor. Da onde veio essa vontade de cozinhar? Da onde partiu isso? Quem te inspirou? Foi uma pessoa da sua família? Como é que foi essa história? Eu sempre quis ser cozinheiro. Nunca imaginei fazer outra coisa. Nunca. Nunca pensei em ser bombeiro, policial, igual para muitas crianças. E o avô do meu pai, avô que eu não conhecia, que foi esse ano que eu nasci, foi cozinheiro dentro dos castelos. Na época, todos os castelos, eu tinha cozinheiro, eu tinha bastante cozinheiro, eu tinha muito, né? Até 1960, ela falou, 70 anos, os castelos, eu nasci no Vale do Loire. E quando meu pai casou, ele trouxe a avô dele com ela, ele ensinou a minha mãe a cozinhar. Minha mãe cozinhou muito, minha mãe tá viva ainda, vai fazer 91 anos em fevereiro. Eu vou lá comemorar todas as aniversões da minha mãe, eu vou lá só. Ela tá na França ainda? Tá. Tá. Ela conhece o Brasília, já vim aqui. Meu pai faleceu faz tempo. Mas eu acho que o cheiro, acho que me fez virar um cozinheiro, foi o cheiro da comida. Moleque, dos tamanhos, eu senti, eu falei, a gente vai comer um branquete de vitela, a gente vai comer isso. E todos os sábados, na casa dos meus pais, estava um steak frito. Steak. Tinha batata frita? Tem, batata frita fresca, que minha mãe fazia, porque estava uma coisa rápida de fazer. E todos os sábados do almoço, steak frito. O meu pai, um trocou mais um, um steak de cavalo. Steak de cavalo? É. Porque na cidade tem açougueiro e tem uma chevalina. Chevalina que vende só carne de cavalo. Uau, eu nunca comi carne de cavalo, é bom? É mais forte. É, rígida? Não. Gostosa, macia? Mais forte, não existe mais. Olha só. Eu tinha uma cabeça do cavalo na porta de bronça. Caramba. Foi roubada. Uau. Foi roubada, foi roubada. Isso em que ano, mais ou menos, chefe? Sei lá, 30 anos atrás? Não, não, não. Menos? 15, 20 anos atrás, existia ainda. Caramba. Existia ainda. Caramba. Hoje deve chocar as pessoas, talvez. Ou não? Tem gente que come ainda. É? Mas é cultural, né? Cultural. Cultural, de repente, seja algo que aqui no Brasil choque, mas... Por exemplo, se a gente pensa bem, gente. 20 anos atrás, ninguém comia porco dentro do restaurante. O restaurante não servia porco. É verdade. Porque é uma carne que estragava muito rápido. É verdade. Uma carne com brilhante. Hoje o porco virou a carne mais estrelada dos restaurantes. Eu me lembro, eu trabalhei no grande restaurante em Paris. Porco nem entrava dentro de um grande restaurante em Paris. Hoje, todos os restaurantes, barriga de porco, confitado, não sei o que, não sei o que. A moda, muita moda. Pode ser que a carne de cavalo vai voltar na moda. Bom, o cavalo é muito... A nobreza do cavalo é muito... Eu vou te falar, eu experimentei quando eu estava moleque. Nunca mais eu comi carne de cavalo. Nunca mais. O rilhante é um clássico da França também, né? Eu não tenho vontade de comer, mas nem um pouco. É mesmo? Nem um pouco. Aquele bicho bonito. Tá lindo o cavalo. Mas eu acho que é outro tipo de... Eu não sei como funciona. Esse é o cavalo velho, não sei. Não sei, não sei. Não quer nem saber. Sal. Deixa aqui nos comentários, você comeria carne de cavalo? É polêmica essa daí, hein? É. O que você acha? Não sei. Ganha mais o sim ou não? Eu voto no não. Chefe, que a gente colocou sal aqui agora, a gente vai entrar com os líquidos. É isso? Lembrando vocês que a Unilever é parceira dessa live junto com o Bistec. Muito obrigado. Já fica meu agradecimento aqui e o agradecimento do chefe Jacquin. Vamos colocar então a mostarda. Mostarda de galho. Porque essa mostarda é importante. É francesa. Ketchup. Do melhor. Ok. Botei muito. Quer que tira um pouco? Não. Não. Nunca tira aqui, se era. Muy anglaise. Pouco. Mayonnaise. Mayonnaise, compra melhor. Compra melhor. Mayonnaise. Espera aí. Vamos repetir. Tudo. Perfeito. Porque a gente mistura de uma vez só. Quando a gente vai mexer, deve ter tudo. Ostecatar. Tudo. Não pode esquecer nada. Sal, pimento, ketchup, mayonesa, mostarda. Cebola, arcaipada, pepino. Muy anglaise. Muy anglaise. Cebola. Tudo. Quando a gente vai mexer, deve ser a mistura perfeita com o tempero perfeito. Tá certo? Vamos com bem-marie de gelo, para não perder a temperatura e não resquentar a nossa carne, para não estragar. Perfeito. Bom, quando você vai um steak tartar, você não pode falar, vou fazer um steak tartar por 40 pessoas. Não funciona. O steak tartar deve ser uma quantidade pequena. É bom levar, se você quer fazer um steak tartar por 40 pessoas, faz 8, 8, 8, 8, 5 vezes. Isso a faculdade não ensina, né, chefe? É a vivência, né? É a vivência. É a vivência. É ter servido muitas vezes isso daí, né? É, igual a um foracan, por exemplo, um cliente, 30 foracan, não funciona, nem é possível fazer. Foracan tem 4, 5, máximo. Olha, olha, está faltando sal. Já no olho, assim? Dá para ver. Tem a questão da textura também, né, chefe? Não pode ficar... A textura é maravilhosa. É maravilhosa. Ó, ele é maravilhoso, mas está faltando sal. Tá. O que você acha? Eu não sou tão bom assim como você, que consegue olhar para o prato e falar, está faltando sal. Para alguns, sim, mas para esse daqui, não. Não é um prato que eu faço muito. Está perfeito. Vamos montar aqui? Vamos montar. Tem o ar? O ar, não tem. Não precisa. Deixa eu ver. Aqui, não está fácil, mas acho que está aqui, ó. Ó, se está em casa, se faz uma bela, 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 ó, desse jeito. Você pega o sec tartar, você bota no meio do prato. Perfeito. Você pega a faca, você faz isso. Linho? Maravilhoso. Você pega a uva. É, essa combinação do doce ali com a carne, fica realmente divina. Se você tem preconceito, tem que experimentar esse tipo de coisa, hein? Vamos lá. Eu nunca serviço, tem que ter um figo aqui, meio figo aqui. Pegar a quieira aqui. Ó. Ah, essa dica é legal, dá, hein? Eu vou tirar com a quieira desse jeito. Eu vou cortar aqui. Ó. Ó. Gente, ó, a figa. Tá. Tá. Perfeito. Minha senhora de cartaz, gente, pra você aqui, em Floripa. Lindo. Maravilhoso. Ó. Com um pãozinho, com o que quiser comer, né? É isso. É melhor comer com a boca, hein? É, pode ser também. Pãozinho. Ó, vem na padaria da loja. E esse pão, falando nisso, o bistec tá com uma linha de pão de fermentação natural. É, o bistec, engraçado, porque tem um restaurante que chama Le Bif. Bistec, Le Bif. Ah, sim. Você sabe disso ou não? Não. Ó. Aqui, desse jeito. Gente, quando é bom, não tem o melhor. Quando é bom, não tem o melhor. Bistec, Jacquin. Le Bif, meu restaurante Saint-Paul, presidente. Ó, steak tartare. Só produto bom, só comida boa. Incrível. Adorei. Chefe, a gente já ensinou agora o steak tartare. Agora a gente vai pro petit gâteau. É simples, não é? Muito. Então vamos. Ó, gente, a história do petit gâteau é muito fácil. É, chocolate. Meio amargo. Você corta um pedacinho. Depende de como você compra. Ah. Compre um chocolate bom. Chocolate. Manteiga. Vamos cortar um pouquinho de manteiga. Tá? Você corta. Tá? Manteiga sem sal, né? Por amor de Deus, tá? Micro-ondas. Manteiga, desse jeito, em pedaço. Micro-ondas para derreter. Vamos. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. De outro lado. Vai colocar água, chefe? Um pouquinho, se quiser. Ó, açúcar aqui. Ovo. Meus ovos. Tá? Cinco ovos e cinco germes de ovo. Tá certo? Já botei os cinco germes de ovo. Ó, último ovo. Agora, cinco germes e cinco ovos aqui. Perfeito. Tá? Dá muito ovo, hein? Mas rende bastante. É uma receita que... Rende mais ou menos 20 por ticatô. Então, cinco ojo. Cinco germes. Aqui, eu bato. Ó. O açúcar. 250 gramas de chocolate. 170 gramas de açúcar. Cinco germes de ovo. Cinco ovos. Cem gramas de farina. Tá certo? Perfeito. Tudo bom estar me ouvindo? Sim, chefe. Sim, chefe. Uma pena. Deixa um sim, chefe aí nos comentários. Sim, chefe. Sim, chefe. Adoro isso. Deixa eu falar pra vocês. Lembrando que os ingredientes vão ficar salvos. E essa live também. E se você for derreter o chocolate, assim como eu tô fazendo no micro-ondas, vai na manha, abre a porta às vezes. A farina. A farina. Misturada aqui. Tá? Ó. A farina. Olha essa receita, hein? Petit gâteau quer falar pequeno bolo quente. Petit gâteau chocorachô. Pequeno bolo quente. Tá ouvindo? Qual que é a história desse petit gâteau aqui, senhor? Ah, eu trouxe aqui esse petit gâteau. Eu que dei o nome. Em 1994, quando eu cheguei no Brasília, eu trouxe o petit gâteau. Eu botei o nome porque todo mundo achava pequeno. Tomei um patrão na época e eu falei, é muito pequeno. Então vamos chamar de petit gâteau. Porque eu ia falar pequeno bolo. Falou, tem certeza? Falou, tem certeza. Então virou petit gâteau. Por isso. E hoje a palavra francesa mais fala do Brasil. Com certeza. Antigamente tava lá. Dicione, cidboplé, jouté, mon amour. Agora é petit gâteau. Você entender? Você entender? Eu tenho muita história pra contar, gente. Chefe, eu acho que foi uma das sobremesas mais vendidas aí ou replicadas nos restaurantes do Brasil inteiro. Eu acho que passou a crème de papaya. Passou. Passou? Certamente passou. Passou a crème de papaya. Antigamente tava a crème de papaya, não tava? Aham, com certeza. Com cassis. Com cassis. Mas sempre tem uma coisa francesa. É? A crème de cassis é francesa. Sim, sim. É bom gole. É isso? É bom gole. Então sempre tem uma... É delicioso. Vamos combinar as duas. Eu amo, não, eu amo. Qualquer churrascaria, qualquer lugar que tem crème de papaya com crème de cassis, eu adoro ir lá no Babacoa, em São Paulo, crème de papaya. Boa. Vamos lá? Você mistura? Já tá, já tá do jeito. E depois você mistura tudo. Show. Mistura tudo. Eu achei um companheiro aqui hoje, gente. Achei um companheiro em Floripa, maravilhoso. Vai comer para o meu restaurante hoje, chefe? Vou. É isso. Será que eu vou comer bem, né? Vamos ver. Vou. Ó. E a massa tá pronta, ó. E a massa tá pronta. Come rápido. E rende. É uma lenda aí. 15 a 20, depende da forma que você vai usar, né? É isso aí, gente. Agora vamos botar na forma. Já deixa montado aqui, né? Tá? E pode fazer essa massa um dia pro outro. Guardar três dias na geladeira. Cuidado que tem ovo cru. Não pode brincar. Porque ovo cru é perigoso. Tá bom? Vamos botar lá no forno. Gente, essa massa que tava na geladeira pronta. Porque é melhor preparar um pouquinho antes. Entendeu? Ó. Ni, 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 ni. Babá, babá. Show. Não precisa necessariamente ser nessa forminha, né? Se o pessoal de casa tiver com outra forma, pode fazer. E agora? Se não tem a profissão, o que eles vão fazer? Ah, uma outra... Não, mas que pergunta é isso? Não, aquelas... Imagina a frustração. Não tem essa forma, não faz potty gâteau. Essa daqui? Essa forma eu comprei em Paris. Não tem no Brasil. Então só eu vou fazer potty gâteau? Não, mas eles perguntam isso, né, chefe? Tem que responder o... Tem que responder? Gente, faz na forma que você quiser. Realmente, usa a forma que você quiser. Mas não usa a forma grande, que não funciona. E se a forma de arumignão, passa manteiga e um pouquinho de farina. Perfeito. Entendeu? Vamos rezar agora. Vamos rezar? Ó, esse é o potty gâteau. Ele sobe, ele sobe, ele sobe. Mais um pouquinho, né? Lá a gente vai ter um potty gâteau perfeito. Porque, mostra aqui, ele sobe do... Ele sobe do... Ele sobe. A manteiga tá fervendo do lado. E a gente vai ter um potty gâteau perfeito. Perfeito. Mais um pouquinho. Você também entender? Gente, você que está em casa, o potty gâteau deve ser desse jeito. Ele vai subir da forma, e no meio, ele vai ficar desse jeito. Mas 30 segundos no forno, a gente vai tirar do forno, a gente vai ter um belo potty gâteau aqui. Coisa rápida, né? Nua? É. Bota o seu forno o mais forte possível, porque é um potty gâteau mal passado. Então deve ter agressividade, pra ficar no meio líquido. Perfeito. Vamos contar? Agora na propósito, não é só, chefe. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, tira. Olha como que ele subiu. Tá lindo, 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 lindo. Olha só. Ó, lindo. Tira aqui. Ó, e mora no meio. Bota aqui. Vamos deixar, um, dois, três, e tira a forma. Por favor. Tá bem quente também, né? Dá mais um prato. Esse aqui. tem o pátio, ó. Aqui, ó. Será que a gente vai conseguir fazer um potty gâteau? Tem que sair essa receita aí, chefe. Vai sair. Boa. Lindo. Ó, é maravilhoso. Quente, quente. Perfeito. Ó. É desse jeito que eu gosto. Sorvetinho. Vou pegar um sorvetinho. Tá. Gente, você viu como que eu faço? Eu, tem mais um prato aqui. Tem mais um prato. que vai sair ou não vai sair? Não vai sair ou não vai sair? Esse aqui não é. É, esse daí eu acho que... Mas, ó, gente, olha o ponto do potty gâteau. Perfeito, perfeito. Olha esse ponto. É desse jeito que é bom. Vamos tirar um bolinho de sorvete? Vamos. Se eu vou passar em minha mão, ó, resquenta aqui, é, vai, desse jeito. Perfeito. Ó, gente, você passa a mão aqui, vai dar um calor, você faz isso, vai, é dura. É dura, Ficou, ficou, ficou. Tá, vamos fazer o seguinte. De repente tirar um pouquinho antes ajuda, né? Tirar um pouquinho, você faz isso. Você trabalha o sorvete. Perfeito. Depois trabalha ela, chama trabalhar. Você viu? Esse sorvete é muito bom, né? Bom, né? Nossa, Bistec, né? Gosto de banho. Passa água. Passa carol. Ó, que lindo. Passa a mão. Pronto. Açúcar. Muito açúcar. Você bate aqui. Bata. E vamos tirar esse aqui. Vamos tirar isso. Porque é muito açúcar aqui. Tira. A gente só em casa, gente. Igual em casa. Mas no restaurante, eu faço a mesma coisa, né? Mas tem que ter carinho também, né? Lógico. A gente dedica amor no preparo, dedica amor no prato. Eu vou contar uma coisa que eu conto para todos os meus cozinheiros. Bom, é... Todas as pessoas que trabalham comigo, eu conto a mesma história. Enquanto a gente trabalha, quando a gente está na cozinha, com o prato, não passa a porta na cozinha, que ele não vai até o cliente, ele não está errado. A gente não era aquele que não passa a porta na cozinha. Tudo que a gente pode rectificar até que ele não vai na mesa, não está errado. O grande problema nosso é que ele passa a porta na cozinha. Quando passa a porta na cozinha, que entra no salão, acabou tudo. Sempre vou falar com meus cozinheiros. Você não pode deixar passar nada na porta na cozinha, sem falar... Chef, está certo? Se ele tem, ele pensa que está errado, ele deve me chamar. Ou deve chamar meu... meu chef. deve chamar o responsável. Será que eu posso sair o prato? Será que é... É igual no mercado. É igual... É igual... É igual em qualquer lugar. O responsável deve decidir. Pode botar na prateleira. Ele pode vender. A gente pode fazer. Vai dar certo. Esse aí que funciona. Desse jeito que funciona. Então a gente não pode ter vergonha de errar. Perfeito. A gente não pode ter vergonha de fazer a coisa errada. Só que não pode passar a porta, não pode chegar até as pessoas que pagam para comer, que pagam para comprar. Isso aí. Vamos comer? Vamos. Olha só que lindo, gente. Está aqui, cara? Você gostaria que a gente chama agora, né? 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 Você gostaria, hein? Olha isso daqui, cara. Que lindo. Ó. Olha, gente. Olha isso. Ó. Nossa senhora. Está quentinho. Ó. Que coisa boa. Olha isso. Hum. Vem, vem, vem. Vem, vem. Por favor. Que sorriso, hein? Gente, qual é bom não tem o melhor. Para mim, é uma felicidade de cozinhar aqui. Muito bom. Obrigado. O saré do bistec. Para mim, foi uma felicidade de cozinhar para ela. Uma grande felicidade de cozinhar aqui. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Está muito bom mesmo. Para, por favor. Jacão, muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz de aprender com você, cara. Mesmo. Não, 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 não. É outra coisa. É outra coisa. Eu preferia que você fale, Jacão, me diverti com você. Eu me diverti e aprendi com você. Não, eu preferia que você fale, eu me diverti com você. Eu me diverti com você. É isso aqui. Muito obrigado. Em nome da Rede Bistec, obrigado. Eu que agradeço. Adorei essa rede, adorei essa loja. Essas lojas são maravilhosas. Estão crescendo muito. Ele só faz produto bom. É isso que eu amo. Com certeza. Ó, eu adorei a linha de vinho. O centro roto. Na importação própria. Não é qualquer um que tem isso. É isso. É isso. Com preço justo. É isso, porque o vinho, esse é o mais apodado, então o preço... O que me surpreende muito é o preço justo. Perfeito. Espero te ter aqui mais vezes. Vamos brindar? Vamos brindar? Por favor. Vamos brindar? Vamos dividir? Por favor. Saúde. Santé da Rede Bistec. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí